Todos os dias nós falamos aqui o quanto a umidade relativa do ar está baixa aqui em Três Lagoas e o tempo seco, gente, falta de chuva e altas temperaturas tem castigado aí a nossa saúde, né? A repórter Tati Simon, ela preparou uma matéria falando justamente sobre isso, sobre os efeitos disso na nossa pele. Vamos acompanhar. O inverno com cara de verão e termômetro batendo para cima dos 30 graus, além da umidade relativa do ar, abaixo dos 20%. Tudo isso junto acaba prejudicando a saúde da nossa pele, que fica mais irritada, desidratada e ressecada. Quem é que não está sentindo os efeitos de toda essa secura na pele, literalmente? Ah, passar um creme, hidratar a pele, é bom, batom, para sempre manter a pele bonitinha, mais úmida. Você tem o costume de sair do banho e passar um hidratante, um óleo cultural? Sim, porque nesse tempo seco não dá para ficar sem. E você sente também em outras partes do corpo ou só a pele? Você sente garganta mais irritada, nariz? Sim, o nariz fica muito seco, tem que sempre estar mantendo o indicador ligado. Você aumenta o consumo de água nessa época? Sim, acaba sentindo, né? Ressecando a mão, o pé também, bastante ressecado, né? E você é homem, você acaba sendo um pouquinho mais vaidoso em prol dessa saúde? É difícil, né? Mas de vez em quando acontece. Passar um creme, até porque sempre a mulher está junto, ah, não, eu faço creme. Passa, né? Acaba passando, assim. Acaba sendo tomando mais água também, né? Essa questão de hidratar, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os índices de umidade entre 50% e 80% são os ideais. Abaixo de 30%, os sinais de desconforto começam a surgir e o sinal de alerta vem aos 12%. Segundo a dermatologista Maria Angélica Gorga, alguns cuidados especiais devem ser adotados em prol da saúde da nossa pele. É importante que nós usemos o protetor solar também, porque a radiação ultravioleta está presente e também lesa a nossa pele. Hidratação específica para a face, para o corpo, logo após o banho, no rosto, principalmente antes do protetor solar, específico para cada tipo de pele. Também é importante nós ressaltarmos que a falta de hidratação pode afetar a pele, pode afetar qualquer cor de pele, mas principalmente as peles mais morenas e pessoas que têm uma tendência a já ter dermatite, se agrava mais. E outras atitudes, no entanto, devem ser evitadas. O banho quente funciona como se quando você vai tirar uma gordura do outro tecido doméstico, você vai esquentar a água e jogar lá para tirar a gordura. A mesma coisa quando a gente joga água quente na nossa pele, a gente vai tirar essa gordura e ainda por cima passa muito sabonete. Aí que piora mais a situação. Então, o banho é morno, se for quente tem que ser rápido, o sabonete com pH neutro, que mais próprio para a nossa pele, pode ser até um sabonete infantil. Se não houver os devidos cuidados, a pele tende a ficar ressecada, o que resulta em uma pele mais áspera, com coceira e descamações. Por isso é importante se hidratar também e aumentar a ingesta da água, mesmo antes da sede aparecer. E não é somente a nossa pele que se fragiliza com a baixa umidade relativa do ar. Você já deve ter percebido que a sua garganta fica irritada, o nariz pode sangrar e se você tiver doenças respiratórias, como rinite ou asma, elas vão aparecer com mais intensidade nessa época do ano. A Leila que o diga. A atendente revela estar sofrendo e muito nas últimas semanas. Eu sinto a pele bastante ressecada, a garganta seca também, os lábios ficam muito ressecados demais. E aí a solução é se hidratar, hidratante para a pele, hidratante para os lábios, bastante pastilha, porque tem que ficar produzindo para poder não ressecar a garganta. E é assim que eu me mantenho nesse tempo feito. O que está sofrendo nessa época do ano? Muito demais, a gente sofre demais. Aí é só com hidratação mesmo. Aí a gente quer tomar banho toda hora, toda hora tem que estar se hidratando, né? Para quem já está sofrendo com a umidade relativa do ar na casa dos 20%, é bom se preparar. A estimativa é de temperaturas máximas acima de 30 graus e umidade abaixo de 20% em alguns municípios, incluindo Três Lagoas. A notícia de que uma frente fria chega a Mato Grosso do Sul trazendo chuvas não vai animar os Três Lagoenses, já que a previsão é de que ela atinja somente o sul do estado e não avance para a região da costa leste. Para Três Lagoas, a previsão ainda é de calor e sem chance de chuva.